Tá, eu vou sofrer durante, eu vou ter uma vida privativa, eu vou ser infeliz durante, eu tenho resultado? Não, cara, você não precisa ter uma vida privativa, você não precisa ser infeliz, você não precisa sofrer. Então, depende muito, depende do quanto tempo você quer investir, certo? Quanto tempo você quer investir? Ah, Renato, eu vou fazer aeróbico todos os dias e eu vou fazer musculação todos os dias. Depende no quanto você tá disposto a colocar uma dieta com regularidade. Não, Renato, eu vou fazer dieta todos os dias. Depende da qualidade da dieta que você vai montar, se é uma dieta consistente que te traz resultados. Depende do ajuste que você fizer no seu metabolismo. Depende do seu investimento financeiro, às vezes você não quer gastar nada, nem com proteína, nada. Então, existe uma série de fatores. Mas uma coisa eu vou te dar uma dica de verdade, qual é o nome dele? É o David. David, o mais importante do que em vez de você pensar se em seis meses você define seus músculos, é você acreditar que você tem que fazer algo que te faça feliz. Sim, isso é essencial. Uma dieta que te faça feliz, um treino que você curta. Você vai pra academia e você fala assim, meu, eu adoro treinar. Esse treino aqui tá muito gostoso de fazer. Por quê? Porque se você fizer isso, em dois meses, três meses, seis meses, um ano, o resultado vai vir. Só que melhor do que o resultado é você curtir esse estilo de vida. Então não é uma penitência. Porque às vezes a pessoa fala assim, tá, vamos lá. Eu vou fazer dieta e treinar durante seis meses. Eu vou ficar trincado? Em outras palavras, eu tô ouvindo a pessoa dizer o seguinte, tá, eu vou sofrer durante seis meses. Eu vou ter uma vida privativa durante seis meses. Eu vou ser infeliz durante seis meses. Eu tenho resultado? Não, cara. Você não precisa ter uma vida privativa. Você não precisa ser infeliz. Você não precisa sofrer. Ideia completamente errada. Errada. Os nossos alunos fazem refeição livre. Saem pra jantar com os amigos. Bebem alguns. Tomam seus drinks. Treina e também descansa. Curte a vida. Porque existe uma metodologia, uma sinergia entre isso, entende? Precisa casar tudo, né? É. Por isso que eu falo. O Projeto 60 Dias é algo que veio pra mudar a vida de pessoas. Mas elas precisam estar... Dispostas. Dispostas. Essa é a palavra.